Eu sou Itaumar de Oliveira Dionísio, nascido na cidade de Olímpia, capital nacional do folclore. A capital nacional do folclore merece uma herança que você está na Nossa Senhora Aparecida, capital nacional do folclore. E uma música que eu pedi aqui, por favor, é a capital nacional do folclore, que é o dever do policial. Canta a música. A rua 9 de julho parecia um grande rio e um grito de socorro na escuridão me surgiu. A rua 9 de julho parecia um grande rio e um grande rio e um grande rio e um grande rio e um grande rio.